Vamos prestar atenção na rima, quem veio pela rima, presta atenção na rima, vamos que vamos, DJ Rollo Vich Isso é rap nacional, rap nacional, respeito pela rua, princípio fundamental Rap nacional, isso é rap nacional, respeito pela rua, princípio fundamental Dá a mão pra cima lá, ó Dá um ritmo atrasado, de novo, ó Isso é rap nacional, rap nacional, respeito pela rua, princípio fundamental Agora a mão, ó, 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 ó Agora é melhorando Puxão coral Cara engraçado, né? Fica a energia do beat do povo, sabe que você perde eco de novo Não aguenta porque nessa fita, mano, cada dia é um novo renovo E eu vou travar sua mente como se você ia ter o celular da Lenovo Você tá achando que é bom, só que desse microfone você não rima de novo Esse é o Sansão, que não rima no instrumental Tá achando que você vai encarnar na moral Só que você não ganha de mim, você só vai ganhar se você utilizar o seu mortal Mas não dá, você tem que tomar uma lição de moral Porque pegar o microfone, mano, não é só pagar de marginal Mas na marginal te atropelo e te deixo no chinelo Tá achando que nessa frente, mano, eu nunca ramelo Porque você tá tranquilo, mano, que eu nunca ramelo E hoje você fica amarelo, igual o cabelo do belo Direito de resposta, Sansão na voz, vamos que vamos, família Se você ama essa cultura, como eu amo essa cultura Diga um hip hop, diga um hip hop Se você ama essa cultura, como eu amo essa cultura Diga um hip hop, hip hop Nem não, se você ama o hip hop, tá ligado que pra mim você é loco Que abalou sua estrutura, não vem querer falar que a minha ideia é amarela Ela não amarela, é madura E isso é diferente, se você não consegue entender Me chama de celular, dá denovo Mas quem travou aqui, foi você igual o motorê Aê, então nem adianta falar Você não tem capacidade de armazenamento Por isso que a minha rima aqui é muito arte E a sua veio pra ser só entretenimento Então vai entreteir a plateia Vai pedir até um trocado Dá um handball de nene do zorra total E sai pedindo 20 centavos Aê, mano, aqui você não trouxe rap E eu nem sei como te atacar Porque a sua resposta é muito bosta, Marina O ataque é melhor nem comparar Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Guita hip hop, hip hop Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Guita hip hop, hip hop Eu tinha prometido um amor de breve Porque ele falou sanção, por favor pega leve Aê, mano, eu falo isso pra vocês É mais uma final, essa semana já foram três Já foram três, mano, se orienta Parece que nas três final o seu beiço só aumenta Truta, cê nem é sujeito homem Obenço de silicone Tá rimando, engolindo o microfone Aê, eu nem vou zoar mais esse cara Que parece que tem um close e um de uma capivara Se remoendo, aqui você sai correndo Não tô dominando não, ataque não, tá respondendo Aê, pra mim cê é vacilão Vamos ver se cê faz um ataque bom Ou você fez pro jornão Citou o nome Eu não deixava, eu não deixava 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 Mano, você fez rima só errada Venço grande, cabelo encaraculado Raiz representada Eu vim para mostrar, moleque Não chega com isso Quando te ver no mic, mostra o seu compromisso Vou te dar um pé na bunda Vai parar na Etiópia Se é Moto E, meu filho tá ali pesado Igual Nokia E, eu não sei Você estava errado Eu nem pensei no que havia falado Mas só que, eu sei que o clima tá tenso Para você Não fala do jornal, porque é contra você A batalha, moleque, cê deu falha Não deu Naquele round, eu sei que vocês não se perdeu Eu sei que você é um cara de desproporcional Não adianta falar merda, meu ataque é sensacional Terceiro 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 É isso Para o ímpar Quem começa É o Neno começa, a bate e volta Neno que você começa Neno Neno Olha o beat Neno 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 Terceiro, você tirou O geral, geral, você já prometa o seu jeito Vamos com alto e grita O seu crânio Brinca Vai lá O seu crânio Brinca 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 A extensão Mas eu acho que você tá de brincadeira Como que pode falando Vem essa semana inteira Só que ele não é bom E esse aqui tá morto Daqui a pouco vai falar De outras partes do meu corpo Aê Não dá pra você, moleque Fala do black Do rap Porque eu sempre coloco Linha na minha track Quem tá achando que é bom Na moral O ultra, o físico Julga o meu mental Eu julgo o seu mental E ele é pior ainda Vem o rimando loucão Se eu fumo um beck Eu tomo pinga Aê, mano Julgo o seu ataque Sua resposta Se o quarto do corpo Sua boca quer bunda E fala foda Aê, mano Eu nem quero julgar Por completo Até porque na rima Eu te afeto Neste feto E agora eu feio Pra instruir Neno Seu berço Nunca vai diminuir Pode ir pra representando Cultura e muitas almas Eu bebi pinga E cê tem 51 traumas Eu vim fazer Prazer Eu vim fazer Mostrar Desejo na capacidade Aê Isso aí é comum 51 traumas Dividido por 2 Melito pra cada um Aê E assim a gente Segue feliz E você que não enxerga A verdade Embaixo do nariz É Pra cada um Só que esse verso É treta Serão Sou Nutella Toma corote E faz careta Aê Não dá nessa anção 51 você que morre Toma no corotão Geração Nutella É você que tá Por views Não é Geração corote Cê levou o corotio Aê mano Então fica suave Vacilão Corote é da noninha Eu tomo após a refeição Eu tomo após a refeição